Junto da Serra É tão bela que eu julgo às vezes com a minha fantasia Que a vida é um riso, um paraíso É que lá na serra desabrocham mil florinhas E parece a nossa terra um céu cheio de estrelinhas Tudo que rodeia minha casa tem encanto Veja a ave que gorjeia com seu terno e doce canto Nada me tolda essa vida tão tranquila Tudo me diz que sou feliz Só não trabalho quando o sol já não cintila Volto ao meu lar, vou descansar Se a lua derrama pela serra a luz de prata Mesmo aquele que não ama sente que a alma se desata Então vai sentindo ela encher-se de poesia E um céu se vai abrindo onde impera a fantasia De madrugada Quando o galo longe canta Chamando o sol Novo arrebol Tudo é bonito Tudo, tudo a gente encanta Faz meditar E faz sonhar O sol O sol O sol quando nasce Ilumina a serrania É tal qual se despejasse Invejável pedraria Serra tão querida Vivo em ti De tua calma Pois tu és a minha vida És a alma de minha alma Comenta ... Oh Letra Vivo em ti Vivo em ti Vivo em ti Tô Vivo em ti Vivo em ti Vivo em ti Vivo em ti